Senhor, cobrir-nos de bondade e não nos deixará, morto na eternidade, com vosso ficará. É vosso Pai amado, o qual se apreendou, de vosso triste estado, e vos purificou, de todos os delitos, por Cristo salvador, tornando-vos benditos, por graça e frio do amor. Cantai-lhe, vocês lindos, sem nunca mais cessar, marcha e paz, peregrinos, ao seu celestinar. Levrai-nos da bondade, que Deus nos dispensou, servindo em piedade, a quem nos desatou. Muito boa tarde aos ouvintes do programa Horinhas com Deus, deste domingo, hoje, dia 25 de agosto de 2024. Lembramos hoje, a Igreja lembra o 14º domingo após Pentecostes. Para este final de semana, a Igreja leu o Salmo de número 14, que diz assim, Os tolos pensam assim, Para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos, e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo, e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta, Será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Mas, eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficaram felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Esta é a palavra do Salmo de número 14, onde há uma condenação das pessoas corruptas, e uma esperança de salvação que vem do único que pode salvar a humanidade, o Senhor Deus. Também queremos, no dia de hoje, refletir na mensagem que tem como título O pôr do sol não é o fim. Mensagem que está baseada em Isaías, capítulo 60, versículos 20, que diz assim, Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Apagou-se o sol, declarou um jornal, ao noticiar a morte de Rui Barbosa. Apagara-se o gênio figurante, que, com tanto brilho, havia iluminado aquela geração. Em certo sentido, o sol continua apagando-se diariamente para muitas pessoas ao redor do mundo. Cada vez que morre um ente querido, tenha ele sido brilhante ou não, o sol se põe nos horizontes da família enlutada. Seu desaparecimento deixa-lhes na alma um vazio tão grande quanto o amor que lhe devotavam. Foi o que sentiu Dona Sara, mãe de Danilo. O rapaz, seu único filho, perecer afogado, aos 17 anos de idade, numa tragédia onde, ao fim de tarde de Natal, Dona Sara, despreparada para tal separação prematura, recusou-se a aceitar a realidade. De nada adiantaram as palavras de simpatia e solidariedade dos amigos. Não havia quem a consolasse, pois havia perdido seu filho em pleno dia de Natal. Após o sepultamento, a pobre mãe passou a viver imaginariamente em companhia do filho querido. Todas as manhãs, bem cedo, ia ao quarto do jovem, debruçava-se sobre a cama em que o filho costumava dormir e exclamava com o mesmo amor maternal de sempre. Danilinho, Está na hora de levantar. Vamos, senão você vai chegar tarde à escola. Esperava, então, alguns momentos, o tempo que o filho costumava gastar para dar o último bocejo, espreguiçar-se, levantar e prosseguia. Que roupa você quer vestir hoje? Prefere o blusão de couro? Acho que combina com as calças de brim, não é? O filho, porém, alheio ao que se passava no mundo dos vivos, não podia responder. Jazia no pó da terra, dormindo o sono da morte. Seus pensamentos haviam perecido com ele, e já não tomava parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Querido ouvinte, as Escrituras ensinam que a morte é um sono. João 11, 11, versículos também 12 e 14. E que os mortos nada sabem. Eclesiastes 9, 5 e 6. Há uma esperança, porém. A palavra de Deus afirma que um dia todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Cristo, e os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida. João 5, 28 e 29. O momento de garantir a vitória sobre a morte é agora, enquanto a vida. E essa vitória só pode ser alcançada mediante Cristo, doador da vida. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 12. Ninguém, pois, precisa mergulhar em trevas ao contemplar a morte. Além de negras nuvens, brilha o sol. E além da escura morte, está Jesus, o sol da justiça, que dentro em pouco chamará os que o amaram para a sua maravilhosa luz. Guarde isso no seu coração, no dia de hoje. Cristo é a ressurreição e a vida. Haverá de vir para trazer de volta todos aqueles que estão dormindo o sono da morte. Reflita sobre isso no dia de hoje e ore comigo agora. Obrigado, Pai, pela certeza da ressurreição que a Tua Palavra nos apresenta. Que estejamos, Senhor, confiantes, preparados para o grande encontro contigo e com aqueles que irão um dia ressuscitar. Te louvamos por isso, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Seguindo com o programa Orinhas com Deus, incentivamos você também a sempre estar junto conosco, estudando a Palavra de Deus e alimentando a sua fé. A fé que é algo que for a plantar em nosso coração quando fomos batizados e ela permanece viva e cresce em nosso coração por meio do ouvir da Palavra. Por isso, ouça a Palavra, estude a Bíblia e por isso que a Pense Nisso foi criada. Leia Pense Nisso através também da nossa revista, trimestralmente, seja na versão digital impressa, você pode adquiri-la no site pensinisteologica.com ou diretamente comigo no WhatsApp 53999-014822. Essa revista está encantando o povo de Deus, pois o trabalho missionário que a mesma faz é incrível, você precisa conhecê-la. Acesse o site pensinisteologica.com conheça também o portal mensagens diariamente tem uma mensagem para você lá, tipo essa que você acabou de ouvir hoje, sendo semeada também nas redes sociais e se você quer receber uma mensagem desta na sua rede social, no seu WhatsApp, entre em contato 53999-014822. Lembramos-nos que é gratuito, não é um grupo, é uma linha de transmissão onde você recebe o devocional diário da Pense Nisso. Além disso, também nós temos a nossa loja onde você adquire a revista, seja versão digital ou impressa ou um exemplar avulso, tudo isso no site pensinisteologica.com Quando você assina a Pense Nisso, você colabora esse trabalho de missão que fazemos tanto no nosso site, revista e também na rádio. Conheça a web rádio Pense Nisso, uma rádio 100% gosto por 24 horas no ar, baixe o aplicativo e ouça no seu celular, no seu smartphone TV, no seu tablet, computador, quando você caminha, trabalha, quando você está fazendo afazeres domésticos, ouça a Pense Nisso, você vai se encantar por esta rádio. Queremos também cada vez mais incentivar você a colaborar ao assinar a Pense Nisso com o trabalho de capilania prisional e hospitalar aqui em Canguçu. Tem algum ente querido, algum paciente, algum familiar que esteja hospitalizado, entre em contato, vamos fazer o trabalho de capilania, visitação, presença pastoral e sempre com a presença da Palavra de Deus junto aos enfermos. Conheça também. Tudo isso fazemos com a sua assinatura e também 10% para a Igreja lá em Cruzilhado do Sul, a nossa missão e a nossa Igreja por lá. Colabore, entre junto conosco e apoie. Quero também lembrar que está chegando setembro e a campanha junto com a Hora Luterana é a campanha de doação de um livreto Prevenção ao Suicídio para cada aluno da Rede Municipal. Você já colaborou? Colabore com qualquer valor de qualquer quantia e vamos chegar aos mais de 5 mil alunos que a Rede Municipal de Canguçu dispõe. Queremos impactar a cidade, o município, uma que o nosso município tem um índice muito grande de pessoas que são levadas ao suicídio. Como Igreja, nós estamos aqui para promover a vida e queremos cantar com a sua colaboração, auxiliando com qualquer doação para que possamos entregar este livreto Prevenção ao Suicídio escrito por uma psicóloga a cada aluno, cada jovem da Rede Municipal. Faça a sua doação via Pix que é a chave é o celular 53-999-0148-22. Entre em contato colabore e sem dúvida você vai sentir a diferença na sua vida porque mais feliz é aquele quem dá do que aquele que recebe a palavra do nosso Deus. Colabore você também e ajude nos a fazer missão para tantos que precisam também conhecer a graça maravilhosa de Jesus que chega também às pessoas através da literatura evangélica. Vamos juntos semear a palavra de Deus também nessa campanha de setembro amarelo prevenção e valorização da vida. Eu fico por aqui desejando a vocês mais ricas bênçãos de Deus até o nosso próximo encontro se Deus quiser grande abraço a todos. É dia de louva Cidade, o estado, a nação da metrópole e os canaviais Levar a vida com fé pra sermos mais Por mim, nego, alemão Em paque, reggae ou baião Todo dia há de ser De louvação É dia de louvar E eu vou com fé É dia de louvar E eu vou com fé É dia de louvar E eu vou com fé No nascer do dia ao luar Marinheiro, gari ou major Seja perto nosso cantar Em tom maior Os sentidos há uma razão Em poema, dança, canção Levantemos nossa voz Inovação É dia de louvar E eu vou com fé É dia de louvar E eu vou com fé É dia de louvar E eu vou com fé É dia de louvar